Oi gente, como vocês estão? Eu espero muito que vocês estejam bem. E no vídeo de hoje, gente, eu vou estar mostrando pra vocês duas comprinhas que eu fiz. Que na verdade, gente, essas duas comprinhas eu fiz já desde janeiro que tá aqui. Eu fiz essas comprinhas no ano passado, em dezembro. E desde janeiro, gente, que tá aqui pra me mostrar pra vocês, só que acabou que eu não mostrei, né? Esqueci, aí teve a reforma aqui em casa, a obra do banheiro. Então eu acabei esquecendo, mas essas duas comprinhas aqui, gente, tá aqui guardadas na minha gaveta desde janeiro, né? Mas antes de eu mostrar as minhas comprinhas aqui, gente, eu queria pedir pra vocês, se você é novo, já se inscreve no canal, ative as notificações pra não perder nenhum vídeo. E vem fazer parte da nossa família. Gente, outra coisa que eu queria falar pra vocês. Vocês que chegaram a nó agora, se inscrevam no meu canal, eu vou pedir, gente, que vocês possam estar assistindo os meus vídeos pra assim tá me ajudando, gente. Porque eu posso ter 30 mil inscritos. Se eu não tiver visualização, gente, eu não vou ganhar meu dinheirinho aqui no YouTube, não vai me ajudar em nada. Então o que que eu tô vendo? Eu vi que essa semana eu ganhei 500 inscritos, só que as visualizações continuam do mesmo jeito. Cento e pouca, 200, nunca aumenta, né, gente? Gente, então as pessoas acabam se inscrevendo, mas não assiste. E se não assistir, não vai ter como me ajudar, né? Então peço pra vocês pra assistir esse vídeo, assistir os que vocês ainda não assistiram, tá? Assistir os anúncios, gente, que é muito importante pra tá me ajudando, tá bom? E é isso, meu recado, gente. Vamos me ajudar, vamos assistir aí o vídeo. É como eu já falei, eu sei que eu não tenho muita coisa pra mostrar, né, gente? Sou uma pessoa humilde, não tenho muito dinheiro pra tá comprando isso, comprando aquilo. Mas eu divido com vocês a minha vida, a minha experiência como mãe, como esposa, como dona de casa, né? Então, assim, tudo que eu compro ou tenho, eu sempre venho aqui mostrar pra vocês. Mas não é sempre que eu tenho dinheiro pra comprar isso, pra comprar aquilo, né, gente? Então, mas por isso que eu peço, gente, que vocês possam estar assistindo aí meus vídeos pra tá me ajudando, tá bom? E agora vamos lá pro vídeo. Então, gente, o que que é? Vocês já viram aí, né, no título, né, gente? Sim, é uma lente de contato, gente, que eu comprei no começo do... No final do ano, na verdade, né, como eu falei, tá aqui desde janeiro essa lente. Ela é assim, gente, eu comprei no aplicativo Shop, ó. Então tá aqui as duas, eu escolhi na cor verde, ó. Ela é dessa marca aqui, ó, Maxi Grill. Aí ela é material Ema, não sei como falar, gente, porque tá tudo em inglês aqui. Mas é assim a lente, gente, veio super embaladinha, gente. E assim, gente, o cuidado, né, pra você não ter uma infecção à bactéria. Eu vi muitas amigas minhas que tem canal aqui que compraram essas lentes lá no aplicativo Shop, né? E não tiveram problema nenhum, gente. Por quê? O que que acontece? A gente não pode tá usando o dia todinho essas lentes, né? Não pode passar mais de duas horas. E o cuidado, gente, é sempre na limpeza. Você tem que sempre limpar direitinho antes de colocar. Depois que tirar, você tem que higienizar ela direitinho. Então, por isso, gente, eu comprei esse sorinho aqui na farmácia, né? Na verdade, ele já é próprio. É uma loção pra próprio pra limpar as lentes de contato, gente, ó. Ele faz hidratação para lentes de contato, eficácia em desinfectação, conservação e lipeza, antidepósitos de proteínas para todos os tipos de lentes, incluindo a nova geração de lentes silicone hidrogel, né? Que é essa daqui. Essa daqui é de hidrogel. E eu paguei, gente, nessa lente aqui, na época, R$4,99 nesse par de lentes, gente. Eu já usei lentes, já há uns 10 anos atrás eu usava lentes. Se eu achar a foto, eu vou colocar aí pra vocês. E eu lembro que no tempo eu paguei na minha lente, nessas óticas que eu comprei, eu paguei R$100,00. E era até um azul, né? Só que aí, com o tempo eu usando, ela acabou rasgando, né? Então, eu comprei aqui, né, pra provar com vocês, né? Como eu falei, já usei lente, né? 10 anos atrás, não tô ainda... Acho que eu não tô mais acostumada a usar, né? Mas eu vou tentar colocar aqui e provar com vocês, né? Então, tá aqui as lentes. Isso aqui eu comprei na farmácia, ó. Essa loçãozinha aqui, que é pra desinfetar a lente, pra limpar direitinho. E aqui, gente, essa segunda compra aqui é o porta-lente, né? O que que acontece, gente? Esse porta-lente, ele ficou de graça pra mim. Eu recebi ele de graça. Por quê? Na época que eu tinha comprado, como eu falei, comprei em dezembro, né? E esse daqui era pra ter chegado em janeiro. Só que acho que veio chegar lá pro mês de março, gente. Depois de fevereiro. Então, como tava demorando muito, eu pedi o reembolso. Depois que eu pedi o reembolso, ele chegou. E a gente sabe que nesses aplicativos da China, toda vez que a gente pede o reembolso de uma compra, que ela chega depois, você não precisa devolver. Fica como um brinde pra você. Então, essa daqui ficou como um brinde, né? De graça. E eu vou mostrar aqui pra vocês como ela é. Eu escolhi nesse tonzinho rosinha aqui, ó, gente. Aí, ela abre aqui assim na frente, né? E aqui dentro tem tudo, gente. Aqui tem o porta-lente, né? Ó. Que aí coloca a lente direita e esquerda aqui dentro. A lente de contato, você guardar direitinho, né? Aqui vem, gente, com esse potinho aqui, que é pra botar essa loçãozinha dentro, né? Aqui vem com esse coisinho, pincelzinho pra você pegar a lente. E aqui também vem com esse pincelzinho aqui, tudo de silicone, gente. A pontinha deles são todas de silicone. Que é pra você pegar a lente assim e tentar colocar no olho, né? Então, vem todos esses apetrechos aqui, ó. Quatro apetrechos, cinco com um potinho e ainda vem com um espelhinho aqui, né? Então, o que acontece agora, gente? Agora eu vou higienizar tudo isso aqui, né? Vou já tirar a lente daqui, colocar aqui. E agora eu volto com vocês mostrando. Pronto, gente, já higienizei aqui, coloquei ela aqui dentro. E agora que eu tô vendo, gente, eu pedi ela verde, só que aqui ela tá amarelada, né? Será que meus olhos vão ficar amarelos, né, gente? E assim, gente, eu não vou ficar usando essa lente direto. Eu só comprei mesmo pra ver como é que fica, né? De novo, meus olhos de outra cor, né? E eu não vou ficar usando direto, não, gente. Só foi mesmo com capricho, só pra, né, ver como é que vai ficar, né? Que a gente fica, né? Quem é que não fica querendo saber como é que seria se o olho fosse de outra cor, né? Eu sempre tive essa vontade de saber, tanto que eu já tive, né? Uma lente azul, né? E no tempo que eu lembro que eu comprei um azul, um martão azul, gente, que quando eu usava ela, o povo pensava que eu era cega, né? Porque nem combinava comigo. Era um azul assim que dava pra ver na cara que era lente, né? Mas aí agora eu vou testar aqui, né, gente? Já coloquei aqui esse coisinho aqui, ó. Coloquei ela dentro, né? Aí prendi aqui meu cabelo. Eu também tinha feito uma makezinha básica, né, gente? Só pra dar aqui, né, o complô aqui e ver como é que vai ficar. Então tá aqui, gente. Eu nem lembro mais como é que coloca, gente. Eu vou tentar colocar aqui agora com vocês. Mas eu não lembro muito, não. Eu lembro que eu colocava ela assim na pontinha do dedo. Eu tenho dificuldade até pra pegar. Mas essa daqui é bem fininha, né? Tá difícil. Ai, mamãe, peraí. É porque eu perdi o costume, né? Tá difícil, né, que vai pegar aqui. Isso, tá aí. Você não vai botar aqui, não. Acho que eu tô nervosa demais. Não, 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 não. Não, gente, vou fazer o seguinte, vou tentar colocar ela aqui, como vocês estão vendo aí, não estou conseguindo, gente, perdi as técnicas também, 10 anos, né? Vou tentar colocar aqui, se eu conseguir, gente, eu volto, se eu não conseguir, eu volto também do mesmo jeito. Voltei aqui, gente, depois de meia hora tentando colocar essa lente, eu consegui. Até que essa daqui eu consegui rápido, gente, assim que eu parei de gravar pra me tentar colocar, eu consegui colocar essa, com esse coisinha aqui, gente, eu encaixei ela aqui e consegui colocar. Agora, esse olho aqui, gente, foi difícil, viu? Pense, pense no sacrifício que foi, porque eu não enxergo muito bem desse olho, então pra colocar nesse ficou difícil, né, gente? Sem enxergar, mas aí deu certo, gente, ó, coloquei. Ela é tipo um verdezinho, assim, bem escuro, sabe? Não sei se tá dando pra vocês verem aí, sabe? Mas, gente, uma coisa excelente é que tá de parabéns, gente, de parabéns, ó. Elas vêm super bem embaladas, gente, ó. Na embalagem tudo certinho, gente, dessa marca aqui, Max Grill, né? E, gente, vou falar pra vocês, parece que você tá sem nada dentro do olho, tá normal. Eu lembro que a primeira que eu comprei, né, lá 10 anos atrás, que eu falei pra vocês, gente, ela era bem grossa e eu lembro que ficava me incomodando muito. Chega quando eu colocava ela, eu ficava o tempo todinho com o olho lacrimejando, lacrimejando, né? E ela ficava saindo de lugar pro cara ficar com o olho molhado, né? E essa daqui, gente, parece que você tá sem nada dentro do olho, parece que tá normal o seu olho, porque ela é bem fininha, ela é aquela de hidrogel, né? É, como eu já falei pra vocês, né? Essa nova de hidrogel, ela é de silicone hidrogel, gente, parece que não tem nada dentro do seu olho. Você enxerga normal, ó. Eu amei, eu tô, assim, maravilhada, né? Agora é só voltar à prática, assim, de conseguir, né, gente? Colocar, né, de novo, porque foi um pouquinho difícil, gente. Mas, olha, vou falar pra vocês, valeu a pena, R$4,99. Aí, como eu falei pra vocês, né, gente, agora é só ter os cuidados adequados, né, gente? Deixar sempre ela limpinha, sempre genializadinha dentro da caixinha, tudo certinho, gente. Que aí, sim, né, você evita ter uma bactéria, não usar por mais de duas horas, não dormir com ela, né, gente? Que não pode dormir, não. Você usa ali, né? Então, assim, eu acho que é a limpeza, né, gente? O que vale é a limpeza. A gente tem que ser limpinho, né, com as cores da gente, né? E aí, ó, vocês viram, eu engenizei tudo direitinho, ó, usei a própria loção. Não, isso aqui não é sorim, tá, gente? É loção pra lente mesmo de contato, que limpa, desinfeta, tira qualquer bactéria, ó, tá bom? E aí, gente, fiquei maravilhada. Vou falar pra vocês, eu amei, amei demais o potinho, tanto potinho quanto os apetrechozinhos super. Esses apetrechos aqui, gente, não pode faltar, viu? Com essa daqui eu consegui pegar a lente assim e essa daqui foi a que eu consegui colocar nesse olho, né? Porque nesse olho eu tentei com o dedo mesmo, porque tava difícil, né, gente? Não tava enxergando nada que eu não enxergo muito com esse olho aqui. Esse olho aqui eu enxergo só embaçado. Então, quando tampa esse, eu fico mais muito sem enxergar com esse, né, gente? Mas, amei. Não tenho nada pra falar assim, ó. Amei, amei demais. Então, como eu falei, eu comprei em dezembro, né? Chegou em janeiro no aplicativo Shop, né? E a lente foi R$4,99 e esse coisinha aqui de lente saiu de graça, né, gente? Saiu de graça. Então, ficou de graça para mim, né? E tá aqui, gente. Tenho nada, nada, nada que reclamar. Amei demais. Amei. Vou mostrar pra vocês bem de pertinho aí no celular e já aproveito e finalizo o vídeo. E eu vim gravar bem de pertinho pra vocês, gente. Tipo, o car que não dá pra ver muito lá, não, ó. Mas ela é um verde bem escurinho, gente. Mal dá pra ver, sim, sabe? Dá pra ver mesmo de perto, ó. Esse olho aqui ficou um pouquinho vermelho. Como eu falei, gente, eu não tava conseguindo colocar e ele irritou um pouquinho, mas já tá melhorando, ó. Não machucou nem nada, não, gente. É porque é assim mesmo. Quem usa lente sabe, né, gente? Que na hora de colocar o olho fica vermelho, né? Então, aqui, como eu tava tentando, tentando colocar, não tava conseguindo aí, ficou vermelho. Mas aí já tá passando, ó. Não machucou nem nada, gente. Não tava dentro, não tá incomodando, como eu falei. Parece que não tem nada dentro do olho da gente, ó. Agora, a cor que eu acho que não tá dando pra vocês verem direitinho aí, ó. Vou chegar bem pertinho, ó. Nem parece que você tá usando uma lente de contato, ó. Chegar bem pertinho que é pra ver se vocês conseguem ver. Gente, eu amei, amei, assim. Como eu falei, não vou ficar usando direto, não, gente. Eu vou usar de vez em quando, né? Se eu for sair assim, vou botar ela, né, gente? Mas não vou ficar usando todo dia, não, né, gente? Assim, só mesmo assim, às vezes, quando você quiser mudar ali a cor, né? Aí aqui, minha maquiagem saiu um pouquinho, gente. Isso aqui não é murro, não, tá, gente? É nem hematoma, não. É por causa que eu tenho malas... Como é que é? Melasma? Melasma. O nome disso aqui. Essa mancha preta é melaslasma. Então, quando eu tô sem maquiagem, aí fica parecendo... Fica parecendo que levou um murro, né? Mas, né, não, gente. É melasma. Aí, na hora que eu tava tentando colocar aqui, né? Tava lacrimejando muito o zói, né? Que lacrimeja, né, gente? Gente, aí saiu a maquiagem aqui, mas tá tudo de bom, gente, ó. Amei, amei. Sério mesmo, ó. Se vocês focassem lá no chope, no tempo eu paguei, como eu falei, R$4,99, né, gente? Mas aí, às vezes, tá mudado o valor, né? Ontem mesmo eu entrei pra olhar e tava R$10, né? R$9,99. Mas, ó, vale super a pena. Não é aquele verde, como eu falei, né? Eu pensava que era bem verde, mas não, gente, ó. É um verde bem escurinho, bem escurinho. Dá pra ver mais de perto, assim. Mas eu amei. Gostei. E vocês gostaram? Então, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus, na paz, Senhor Jesus Cristo. Um super beijão e tchau! Coloca aí nos comentários se vocês têm coragem de usar lente, tá? Coloca aí a opinião de vocês. Mas, assim, minha experiência, eu gostei. Tchau, 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 tchau.